Primeiro vídeo do ano! Feliz 2020! Bem-vindos, aqui é o ano novo. Estamos no novo ano. Novo ano, novo cenário, não tô ligando. É, a gente comprou essa casa aqui, agora é a nova oficina. Nova oficina aqui, a gente só vai fazer aqui, nesse sofá gostoso. Mentira, esse vídeo é pra provar que qualquer lugar é lugar de vídeo. Ou a Lumberjews. Qualquer lugar é lugar. É, então, brinde 2020. 2020, que venha. Gravando em qualquer lugar. Esse é um vídeo tradicional. O vídeo é o segundo, só que a gente faz, mas já vai virar uma razão. O já tradicional vídeo de planejamento do ano. Exato. Falar o que a gente vai fazer aqui em 2020, nesse ano, que chegamos. O que já temos planejado. O que já está aí no radar. Só dá pra falar disso, né? Porque ele vai falar do quê? Do que não planejou? Eu acho importante o que a gente fez agora há pouco. A gente pegou o vídeo de 2019 e foi ver o que a gente tinha planejado. O que a gente tinha falado. E isso é importante também pra vida, né? De repente, no seu plano, na sua agenda que falamos no vídeo de 2019, que é importante ter, você anota ali as suas metas, né? Atingiu? Não atingiu? Por quê? O quão perto você chegou? Se atingiu legal? Quais são as novas? A gente fez isso. E viu que algumas coisas deram certo, algumas coisas não. Por N fatores, né? E aí avaliar tudo o que você pode fazer, então, nesse próximo ano, estamos em 2020. O que a gente pode fazer, então, de diferente pra atingir as nossas metas. Eu sou uma pessoa tradicionalmente. Só essa é a minha palavra desse vídeo. Tradicionalmente pessimista. Qual a sua palavra de 2020? Tradicional. Tradicional. Tradicionalmente pessimista, mas eu vou olhar com viés otimista pra primeira coisa que eu não realizei do vídeo de 2019, que era fazer as coisas na minha casa. Estou entrando no quinto ano sem fazer. Parabéns, que eu tava um bolinho. Cinco anos. Consegui. A cabeceira também não rolou ainda na minha casa. Já me sinto acolhida. É, não rolou ainda. São muitas cabeceiras pra clientes. São, inclusive, o que mais tem fechado pra esse ano, cabeceira. Cabeceira. Já. Cabeceira já temos aí. Então, entramos com cabeceiras. Já temos cliente até começo de março, né? Final de fevereiro, começo de março. Isso é muito bom. Dizem que também um ano bom é quando o carnaval é em fevereiro. Esse ano é. Então, não tem nada a pena. Diferente. Muito feriado. Ano passado a gente falou que não ia ter feriado e a gente ia trabalhar pra caramba. Esse ano a análise é que só um cai de final de semana. Yes. Não. Então, o que requer também muito planejamento. Porque se tem muito feriado, é prédio. Se a gente vai entregar, não aceita. Entregar no feriado. É. Então, a gente precisa organizar aí as entregas, organizar os clientes pra, né, saber. E eu e a Leia, a gente tá numa vibe, numa pegada já no último ano, de não trabalhar no feriado, né, Leia? De descansar mesmo. De ver quais são as prioridades. Porque a gente, nos primeiros anos de empresa, e acho que acontece com muitos empreendedores, você foca total. Você mergulha de cabeça no negócio. Então, a gente trabalhava feriado, final de semana, e a gente ficava bem esgotada, né? Então, a gente tem esse... E já quebrando isso, primeira turma de curso desse ano é no feriado. É no feriado, olha que bom. Mas, né, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E é pra facilitar pras pessoas que trabalham, então a gente optou em fazer um feriado. Algumas coisas tem que acontecer. Então, a gente também vai abrir as nossas exceções. O bazar de Natal tradicional já é sempre de final de semana, então a gente acaba trabalhando. Sim, sempre tem. Mas é por esses motivos. Tem curso, muitas vezes, de final de semana que a gente dá. Tá aí uma coisa que 2020 vai trazer muito, são as turmas, os cursos. É um dos pontos que a gente conversou no nosso, né, no fechamento de 2019, que a gente gostaria de dar foco esse ano de fazer mais cursos. Aproveite você que está aí assistindo esse vídeo e comente aqui se você gostaria de fazer um curso com a gente. Qual o tema que te interessa? Se você gosta de cursos de final de semana, se você pode durante a semana, que horários são bons pra você, não é? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente lança turmas que não dão muito, não tem muita adesão, a gente acaba não fazendo. E poderia ter sido diferente ou outro tema ou outro dia e teria tido fechado uma turma. Então, isso é bacana. A gente quer, uma dos braços que a gente quer dar mais em foco, como a gente falou, é curso. Então, seja na oficina, seja no Sesc, sempre tem os festivais, o Festa, outros festivais que o Sesc faz, né, aquela do Marcinaria que a gente fez ano passado, que foi aí um festival. Então, acho que esse ano aí também vão ter os mesmos. Exato. Esse ano também tem o que tem esse ano, que tem a cada dois anos? Tem a Formobili. A Formobili é uma feira que acontece aqui em São Paulo, Bienal, como disse a Fê. Sempre junho ou julho vai ser exatamente isso. 30 de junho a 3, 2 de julho é nesse intervalo. Exato. É a maior feira do setor moveleiro daqui, da América Latina. Sim. É internacional e estaremos lá no Espaço Maker pelo segundo ano, ensinando a fazer algo, fazendo uma apresentação, pra conversar com quem for na feira, tem muita coisa. A gente vai todos os dias. É, porque é uma feira grande, tem muito expositor, muita marca grande, marca pequena, tem coisa importada, de tudo. Desde parafuso até maquinário, esquadrejadeira, seccionadora, CNC, coisa pro pequeno e pro grande. Sim. E eles, o pessoal da organização já está em conversa com a gente, então eles estão muito abertos a ouvir o que nós... O público, né? O público. Queremos ver na feira e a gente falou muito de vocês que estão aqui assistindo e conversando com a gente, uma grande galera de robistas que gosta, mas que não se sentia muito acolhido pela feira. Sim. Então a gente tecou muito nisso. Vai ter conteúdo, vai ter palestra, vai ter curso, vai ter workshop. Ó, imperdível esse ano de Formóbuli. Essa feira tá incrível. 2020 é ano de Formóbuli. Já entra lá no site dele, já... Eu não sei se tá aberta a inscrição já ou não, mas já põe na sua agenda pra ir, porque, cara, é imperdível. Todos os grandes youtubers de marcenaria do segmento sempre estão lá, é legal, porque dá uma tchetada. Eu gosto desse tchete, né? Você sabe. A gente prometeu no ano passado, aconteceu e está no ar, então quem está vendo esse vídeo e falou, nossa, eu não sabia. Sim, a Lamborghini, você tem loja virtual. Sim, sim. Outro dia uma amiga nossa virou e falou assim, você está em loja virtual? Eu falei, como você não sabe? Eu tô divulgando isso todos os dias no Instagram. Preciso mudar a minha... O meu algoritmo. Supor umas hashtags diferentes. Mas, enfim, você que não sabe, temos a lojinha, né? www.lambordiãs.com.br barra loja. Incrível. É a loja mais charmosa da internet. Acho que de programação é isso, né? E o que mais 2020 no César Mar? Exato. E esperamos que seja um ano maravilhoso. Vou abrir um tarô aqui. É, agora joga os búzios e vou ver. Mas é isso. E deixa a gente ser surpreendida um pouco também. Eu vou deixar. Não pode planejar tudo. A gente planeja o que dá, né? Aqui nesse ambiente aqui deve rolar muito collab. É outro ano de muita parceria, muita coisa boa, muita coisa nova. Então, se vocês não comentarem também não vai ter nada. Que é bem legal. Não vamos mais gravar. Não. Deixa seu like. Inscreva-se se você não é inscrito. Ativa o sininho. Avisa todo mundo. Começa. Você tá assistindo esse vídeo agora, início do ano. Não tem nada aí. Tá de ressaca. Hoje é dia 2, gente. Dia 2. Manda mensagem aí pra todo mundo ver esse vídeo que tá excelente. Não tá? É isso aí. Tchau. Você tá pensativa porque ficou uma bosta o vídeo? Tchau.